Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Habit 2020. Pessoal, ontem eu postei uma videoaula falando sobre telhados com formatos complexos e nessa videoaula eu expliquei a relação sobre a massa, o conceito de telhado, porém todas as águas e as folhas do telhado eram planos. Dando uma complicada, dando um princípio um pouco mais avançado nas relações de massas, hoje eu vou explicar como que nós criamos formatos orgânicos, ou seja, telhados que tenham ali curvaturas, splines, raios e formando assim então toda a sua parte de telhado. Beleza? Mas antes de começar o tutorial, recados dessa videoaula. Se você está assistindo as nossas videoaulas pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, porque somente assim você vai receber as notificações de novos vídeos. Também habilite o sininho que aparece ao lado, siga as nossas redes sociais como Instagram, Facebook e se você quiser participar de um grupo de estudo, acesse o nosso grupo de estudos do WhatsApp. Todos os links estarão na descrição desse vídeo. Pessoal, bora lá para o que interessa. Pessoal, eu abri aqui o Google para demonstrar um pouquinho sobre o que seria um telhado com formato orgânico. Temos construções hoje na arquitetura que não seguem os princípios básicos, ou seja, somente linhas. E algumas coberturas, elas tomam uma forma totalmente livre. Eu chamo de modelagem orgânica, porque é uma modelagem mais complexa e segue o formato final que você deseja. E nem sempre são linhas ou referências de faces e planos. Beleza? Então esse é o resultado final que nós desejamos para o projeto. Na aula de ontem, para quem perdeu, o link na descrição também, esse projeto é do Alexis Dornier. É um arquiteto alemão que mora na Indonésia, especificamente em Bali. Então eu estou usando a mesma base do projeto. Mas vamos lá. Primeira coisa, eu preciso criar planos de referência para que o meu sistema de spline ou curvas seja desenhado. Porém, uma dica que eu dou é você analisar o seu projeto numa vista superior e entender aonde estarão os planos ou as referências a serem desenhadas. Imaginem que em esse projeto eu vou construir três splines. Porém, essas splines serão em planos totalmente fora do eixo do Revit. Vamos supor que eu queira construir um plano nesta face, um outro plano nesta face intermediária e um plano na parte inferior. Esse último plano acabou sendo o nosso plano norte. Porém, esse plano inclinado eu não tenho. Mas professor, sem desenhar as nossas estruturas, eu preciso criar as vistas. Isso não é obrigatório. É somente uma dica para facilitar o seu trabalho sobre o projeto. Então eu vou explicar para um modelo básico e você repete com quantos planos você tem aí no seu projeto. Então nós vamos clicar na aba vista. Lembrando que eu estou em uma planta de piso do pavimento 1. Você pode ter em qualquer pavimento. Vamos dentro do grupo criar e habilitar o item elevação. Quando nós habilitamos o comando de elevação, automaticamente ao passar o mouse em planos ou referências já construídas, a orientação da nossa vista é ajustada. Ela fica sempre perpendicular ou vamos chamar de normal ao plano que eu estou referenciando. Nesse caso eu quero criar um plano exatamente nessa face. Na verdade é uma vista para criar um plano. Ok? Então dou um clique nessa minha estrutura. Ele criou para mim agora no nosso navegador o item elevação 1A. Eu vou chamar essa elevação, eu vou renomear ela como plano 01. Ok? Somente uma referência. Vou pegar esse plano e eu vou selecionar a ponta dela para verificar a caixa de corte. Essa caixa de corte fica a um ou dois metros do ponto que você selecionou. Porque tudo que eu desenho para trás desse plano não vai ser exibido. Então eu vou estender para que eu possa utilizar essa vista com mais planos ou com mais faces. Então eu vou deixar aproximadamente aqui no meio da casa. Ok? Bom, agora sim vamos à modelagem. Vamos para a vista 3D do projeto. Nessa vista 3D vamos habilitar o item massa e terreno. Grupo, modelo por face, comando, massa no local. Quando nós habilitamos, ele dá um nome de massa 1. Eu posso chamar com a referência que eu necessito. Nesse nosso caso, massa 1 já é o suficiente. Notem que agora o Habit volta para aquele módulo de estruturas. O que eu vou fazer? Antes de desenhar, eu tenho que criar um plano. Então eu vou colocar numa vista superior, nesse caso, planta de piso nível 1 e eu vou habilitar o comando plano de referência. Sem isso o comando não vai funcionar. Uma vez que eu habilito o plano de referência, eu pego o eixo que eu quero para esse meu telhado e eu desenho exatamente aonde eu quero. Por exemplo, se eu quero o plano de referência na linha do AutoCAD, que nós puxamos com base no DWG, ele cria então um plano e nós podemos renomear. Eu vou apertar a tecla ESC, clicar em cima dessa linha e clique para nomear. Quando eu clico, eu vou chamar de plano 01. Feito. Eu vou repetir esse processo mais duas vezes. Eu vou clicar na parte do meio da casa, eu vou chamar de plano 02 e esse último plano, eu vou chamar esse de plano 03. Partindo desse princípio, agora nós vamos desenhar as nossas splines e as curvas. Eu vou voltar para o modelo 3D e dentro desse modelo 3D eu vou habilitar o comando modelo, selecionar o comando spline e na nossa barra de opção, nessa faixa de opção, plano de colocação, eu vou selecionar o plano 01. Toda vez que eu seleciono o plano 01, ele só vai desenhar agora nesse plano que nós temos. O porquê que eu criei aquela vista? Para que eu possa enxergar de frente esse plano. Desenhar no 3D pode até ser fácil para algumas pessoas, mas para aqueles que não tem uma visão espacial tão apurada, eu recomendo que faça essa vista. E agora então eu vou mudar a minha vista para o plano 01. Qual é o problema disso? Como nós começamos no modelo 3D, ao selecionar ele aqui, o plano 01, ele vai cancelar o nosso comando. Eu vou executar então o mesmo procedimento, só que antes eu vou para o plano 01, vou habilitar novamente o item modelo, só que antes o Revit pergunta qual é o nome do seu plano. Você pode até selecionar, porém, clicando no item nome e na opção plano de referência plano 01, porque nós demos esse nome para ele, automaticamente eu posso desenhar em cima dessa minha estrutura. Eu vou desenhar uma spline e o spline não é tão complexo pessoal. Uma vez que você define um ponto, você movimenta o mouse e toda vez que você cria a partir do segundo ponto, ele vai ajustando a sua estrutura e corrigindo com base nos vértices e em todas as tangências desses pontos. Uma vez feito isso, você cria o seu telhado e confirma com a tecla Enter. Beleza? Temos uma spline pronta. Se nós olharmos no 3D, temos a minha curvatura. Até aqui foi só o primeiro passo. Eu vou voltar para o plano número 01, no item de elevação, e agora eu vou criar uma segunda spline, só que desta vez será o plano de referência 02. Então, a partir daqui, eu vou criar uma outra spline, um pouco maior. O formato você define conforme a sua necessidade. E olhando no 3D, vou confirmar com Enter antes, e olhando no 3D, temos a nossa segunda spline. Beleza? Dessa vez, agora eu vou desenhar no plano 03, porém eu vou olhar na vista norte. Por que na vista norte? É exatamente a vista da lateral da casa. Se vocês prestarem atenção, quando nós olhamos de planta a nossa casa, o norte fica orientado nessa minha referência. Se você não tem esse plano como base, você pode criar um. E a partir daí, orientar então o seu grupo de elevação e desenhar a sua spline conforme necessário. Novamente, opção nome, plano de referência 03, confirmo, e eu vou desenhar. Só que desta vez eu vou inverter, vou deixar ele mais para cima, e as pontas estarão todas elevadas. Legal. Confirmo com Enter, não concluo o comando, eu vou para a vista 3D, e agora eu tenho as 3 splines. Eu acho que eu exagerei um pouco, mas isso é bom porque se eu clicar nos pontos das splines, eu posso ajustá-los. E aqui você vai então colocando todos os pontos conforme a sua necessidade, ok? Tomem cuidado, porque se vocês executarem pontos muito fora da proporção, o Revit não consegue criar o seu telhado, e ele vai gerar um problema na hora de desenhar. Então, tentem seguir algo que seja calculável para o Revit. Se você fizer uma curva muito impossível, ele não vai conseguir criar a sua curvatura para o telhado. Bom, antes de concluir o comando, eu vou selecionar com o botão Ctrl pressionado a primeira spline, a segunda spline e a terceira spline. Feito isso, agora dentro do grupo forma, o comando criar forma é habilitado, e a forma sólida pode ser selecionada. Ele vai gerar uma malha, uma casca, para essa nossa estrutura, e automaticamente ele gera o fechamento. Eu vou concluir essa massa, e na sequência ele me dá um erro para o comando de piso, que não é possível criar piso com essa volumetria, porque ele não tem uma área ou superfície correspondente. Tudo bem, não queremos fazer isso. Eu vou então habilitar na aba arquitetura, telhado, telhado por face, e selecionar nossa estrutura. Quando eu seleciono, ele não me indica nenhum erro. Porém, quando eu clicar em criar telhado, se ele concluir o comando para vocês, está tudo correto. Então, temos um próximo passo, que é levantar as paredes. Professor, cheguei nesse ponto, o Revit indicou para mim o erro. Como eu disse anteriormente, se o Revit indicou o erro e falou que não é possível criar esse telhado, é porque as suas splines ou tem pontos matemáticos que ele não conseguiu converter ou criar o sólido, e você vai ter que ajustar isso de uma maneira na spline. E como nós fazemos isso? Dentro agora do meu 3D, eu tenho o telhado, que é basicamente a nossa estrutura. Eu vou ocultar ele da nossa vista e vai ficar a massa abaixo. Quando eu seleciono essa massa, eu tenho a opção editar no local, ou você pode dar um duplo clique. Tanto faz. E aqui dentro, você vai dar um clique na sua estrutura de spline. Eu tenho uma spline que fica no meio, uma spline no canto e uma spline na minha lateral esquerda. Dando um clique na spline, você pode movimentá-la e ajustá-la. Se vocês clicarem no ponto dessa spline também, ele corrige a sua curvatura. Então, antes de você executar o comando, se não deu muito certo, retorne, ajuste a spline e conclua. Beleza? Eu vou descartar essa minha edição, porque deu certo a nossa construção do telhado. E eu vou voltar para exibir as paredes. Nessa estrutura, então, tem um telhado todo orgânico. E agora, o que nos resta é clicar nas paredes, anexar topo base e levar até a parte superior. As nossas paredes serão construídas com o formato do telhado. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu espero que vocês tenham aprendido mais uma técnica. E eu já vou passar os recados dessa videoaula. Pessoal, eu peço de coração que vocês compartilhem essas videoaulas nos grupos de estudos da faculdade, no WhatsApp, por e-mail, para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar gratuitamente com o Revit. Nós não cobramos nada para que vocês aprendam a utilizar esse software. E somente dessa forma que eu vou continuar gravando vídeos para vocês. Pessoal, como sempre, quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e... Fui!